Galera, tudo certo? O preço é o seguinte, vocês estavam com saudade de mim, eu estava com muita saudade de vocês. Hoje eu estou aqui, ó. Sabe o que estádio é esse? Será que é o Maracanã, gente? É o Maracanã. Eu nunca imaginei um momento da minha vida estar falando que eu estou aqui, ó, na frente do Maracanã. E hoje tem São Paulo e Flamengo. Primeiro jogo depois da Copa do Mundo, depois da parada. Será que é um jogo muito bom pra gente voltar com tudo? Será? Será que é um jogo muito bom pra gente voltar? A gente está muito colado no Flamengo, eles estão só em terceiro lugar. São só quatro pontos de vantagem do Flamengo. E galera, a gente está coladinho neles. Hoje eles estão com muitos desfalques. Por exemplo, eu acho que o maior considerável é o Vinícius Júnior, que foi pro Real Madrid. Tem o Felipe Vizeu, que também foi vendido. E alguns jogadores que foram expulsos. Inclusive o nosso rival, o Palmeiras, ajudou a gente, né? Porque teve a briga no Allianz Parque, expulsaram vários jogadores do Flamengo. E pra gente, eles têm vários desfalques agora pro jogo. Esperamos sair daqui com os três pontos também. A gente vai gravar tudo que vai acontecer lá no estádio. Até a nossa entrada, tudo. Até o final do jogo. Vai ser muito legal. A gente espera sair daqui com os três pontos. A gente espera sair com um jogo muito bonito. Eu espero que seja, além de tudo, um jogo bonito, porque a gente está aqui no Rio de Janeiro pra ver um futebol lindo do São Paulo. Com show de neném, de Everton, de vários jogadores. Então, galera, é isso. Beijão, tchau, tchau. E vai, São Paulo!